Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Hoje nós vamos fazer um enfeite para a nossa mesa de Natal. Vai ser bem legal, vai ser bem bonitinho e é bem fácil de confeccionar. Vocês vão gostar. Vamos para o material? Bora lá! O que nós vamos precisar? Um pote de vidro ou então um copo que não esteja mais em uso. Glitter, glitter da cor que vocês preferirem. Pode ser até o... aqui eu tenho o prata e um coloridinho. Pode ser dourado também. Tinta vermelha, primer, verniz. O verniz pode ser... eu vou utilizar o fosco, mas pode ser o brilhante e pode ser spray também. Tinta preta e tinta branca. Vamos precisar de pincel. Um potinho para a gente colocar a tinta. Um paninho. Vamos trabalhar? Bora lá! Bom pessoal, eu vou começar passando o primer no vidro, tá? Para que a tinta que eu passar aqui fixar bem, certo? E depois que eu passar o primer, eu vou secar com o secador. Só para agilizar um pouquinho a secagem para que eu possa fazer a pintura, ok? Quem não tiver secador não precisa, certo? Só espera um pouquinho. E aí E aí Prontinho pessoal. Já passei o primer, passei duas demãos de primer e agora eu vou passar a tinta vermelha. E aí 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 Olha como ficou Tá bonito, né? Tá bonito, né? Aí E aí E por dentro Eu não pintei todo Eu pintei só Uma beirada, ó Quem quiser pintar todo Não tem problema Mas Eu deixei só uma beiradinha Agora nós vamos fazer uma faixa preta E dois botõezinhos pretos, ok? Bora lá então Ok pessoal, feito a faixa preta Que é o cinto da roupa do papai Uel Vamos fazer agora a fivela E agora vamos fazer os botõezinhos Vamos colocar o glitter O glitter vocês podem colocar enquanto a tinta estiver molhada Ou então vocês podem colocar cola para artesanato E agora vamos fazer os botões Vou passar o verniz e eu já volto para mostrar para vocês Ok pessoal, aqui está Olha que graça que ficou A gente pode enfeitar a nossa mesa A gente pode colocar guardanapos aqui dentro A gente pode colocar flores aqui Podemos colocar também para enfeitar o nosso pinheirinho Colocar uma vela aqui dentro Acho que ficou bem legal Então quem gostou não esquece de dar um joinha Se não é inscrito no meu canal aproveita e já te inscreve Convido os amigos também para virem participar Para virem se inscrever, ok? E não esqueçam sempre de visitar a página www.maravilhascompartilhadas.com.br Facebook, Maravilhas Compartilhadas Blog, maravilhascompartilhadas.blogspot.com.br Ok pessoal? Beijos e sucesso sempre Tchau! 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 Obrigado.